Fala galera do estilo amarelo O Guglio tá fazendo um vórtex aqui na tela, aí sim Fala galera, hoje a live é só pra quem dirige um Fiat estilo amarelo Quem pegou pegou Literalmente, né, quem pegou pegou Deixa eu me organizar aqui, que eu tô, nossa, eu tava total em outra coisa, né Respondendo e-mail e tal E agora eu voltei aqui pro rolê Deixa eu abrir aqui a aba de comentários Deixa eu abrir a tela do martelo do ban Na verdade, a tela dos moderadão Pô, muito nice Bom mano, só um minutinho, só vou responder um cara aqui que tá na pendência E aí, enquanto a galera tá entrando Aí é Tati Tati, the first to appear Começou? Começou Começou A Tati chegou na sua frente Aí Bruno, a Tati falou que o seu chave tá quase pronto aí Tá quase Ah, ele vai apitar lá e eu pego É que a gente bota o timer do fogão, né Mas tem o fogão igual, né mano Sim, sim, timerzinho Mais Pera que a minha chaleira faz barulho Aí ela fica lá Pô, louco Eu só vi essa chaleira aí em filme, né Aí, aí Já Vou lá Já volto Um minutinho Ah, você vai pegar? Eu agradeço Obrigado Não, mas aí não é de ferver, Dedê A gente bota o timer pro chá ficar na infusão Tipo, porque é três minutos, né De infusão Aí a gente deixa lá, né Ferve Ou chega perto, né Que eles chamam de simmering water Que é tipo Nossa É Caralho Mais arrombada que isso Caralho, velho Que chá Que chá É isso, mano É que assim A água fervendo é boiling water, né Tipo, simmering é tipo Eles falam que é smiling but not laughing Você tipo, só tá sorrindo E rindo é quando a água tá fervendo, né O chá é isso que você tá preparando, velho Sai daqui que negócio O chá que eu como O chá que eu tomo é esse Ferve água e toca O chá que eu como, né Nem precisa de água O cara bota o chá na boca Que tá com a água fervente, tá ligado Aquela tirinha do Doritos Não, é do miojo É do miojo Doritos, né O cara come o miojo Cru, cheira o pó E bebe água fervendo, mano Então, mas aí A gente deixa perto de ferver a água Aí depois que ferve A gente Ferve não, né Chega aí perto desse simmering point aí Aí bota lá Coloca no timer Três minutinhos Aí o fogão apita Pra chamar que tá pronto É isso aí Pô, show demais Deixa eu ver Pô, especialista do chá Mas é bom Porque senão altera muito o sabor Se você deixa muito tempo Ele ou fica muito amargo Ou dá uma passada E... E acaba também, tipo Sei lá, né Às vezes Você consegue A gente tá reaproveitando o chá, né Porque é caro Aí dá pra fazer duas vezes Nesse esqueminha de três minutos O mesmo chazinho É, pô É, show, Liz Bom, deixa eu catar aqui Só pra atualizar pra galera aí Bom, pessoal Tudo bem É, porque você botou É, eu esqueci mesmo Bom Estamos de volta À normalidade Aqui nas lives Hoje não é uma live Sobre a bolsa Nem nada Então a gente vai desenhar um pouquinho E conversar E sei lá, né Ficar na moralzinha aqui Hoje vai ser uma live Acho que até meio calma Assim, porque Bom, eu pelo menos Tô já Low battery Nossa, velho Eu tô só esgotado Desgotado aqui, mano É, hoje já começou a pegar, meu Hoje Acho que foi uma Live aprovada O Goblin O Goblin lançou aí Hoje mesmo, cara Foi um dos dias que eu acordei mais tarde Nos últimos meses Acordei Era oito e pouco A gente acabou Ou perto das oito Sei lá A gente acabou esquecendo Esquecendo não, né Tirou o soneca ali do despertador Que aí só foi, mano Mas foi nice Foi top Acende a luzinha Aí sim Precisa, né, mano Precisa descansar, bicho Não tem como não Bom, então Eu tô fazendo uma estampa aqui Eu tô usando um método Método do Mike Mike Azevedo Porque Ele passou isso aqui na aula Eu achei muito foda Então, tipo Eu tô fazendo essa estampa aqui, ó Que é uma estampa de Uma invasão De xícaras de café gigantes Invadindo uma cidade Tipo Abduzindo carros E eu tô gerando Algumas alternativas De layout, né Então, tipo Ali Aqui o layout A gente via mais Os carros, né Mais focado Em mostrar Meio de longe As xícaras Aqui a ação Já tá acontecendo Muito frenética, né A linha do horizonte Já tombadona Pra ficar ainda mais dinâmica Mais xícaras Do que na outra compra E as pessoas Meio que sofrendo aqui, né Aí tem uma outra Com uma vista mais de cima Vou até Vai cortar um pedaço Da xícara Porque a estampa Ela vai ser preta Quer dizer A malha vai ser preta E a ideia É que tipo Várias coisas vão sumindo, né Aqui nessa Essa daqui não vai ser escolhida Por isso eu acabei Nem dando muito talento Mas ia ter também Um céuzinho Aqui Uns elementos Meio Céuzinho espacial A ideia dessa estampa É ser um bagulho Muito tipo Capa de De quadrinho pulpe Assim Anos Setenta Assim Sessenta Então eu até Salvei várias referências Que Que usam Tipo Essa estética, né Pra poder Chupinhar umas paradas Tipo Sei lá Teria umas estrelinhas aqui E agora Eu tenho uma outra Quarta ideia aqui Ah, tem Tem uma outra Essa é a final, né Tem uma outra Ideia que eu ia testar Eu vou ler Ela de novo Pra ver se vai valer a pena De fazer aqui Ou se eu já parto Pra uma dessas três Pra terminar O João Vocês conhecem o Maçai? Se vocês me lembram muito dele Pô, conhecemos sim O Maçai colou aqui na live Uma vez já E foi muito massa Ontem eu tava falando com ele Inclusive Pelo Zap Zap Maçai curte Curte O Zap Cast Igual eu Pegar o podcast Dez minutos No WhatsApp, né Cada áudio Mano, uma vez eu mandei Um áudio de quatorze minutos Pra ele, velho Nossa, velho Caralho Acho que eu não consigo Nem ficar falando Quatorze minutos Sem parar Nossa Eu não consigo Nem ouvir o Bruno Quatorze minutos Sem parar Ontem Ontem não Quarta-feira na live A gente veio a pergunta Ela falando sobre a nossa história Cara, eu comecei a falar, mano Era dez pra cinco Eu parei de falar Era cinco e meia Depois eu fui ver isso Eu fiquei impressionado Parabéns aí, mano O poder de comunicação aí Que ele tem Por isso que eu fico cansado, mano Depois das lives Eu não paro de falar um minuto, velho Mas então, ó Explicando um pouco desse Dessa cartela aqui, né Só doido pro Bruno Ler um audiobook pra mim Terminal Imagina o Bruno lendo um universo Em desencanto pra você, velho Eu não sabia, mano Já pensou Nossa Ai, caramba Mas então Voltamos pras lives, meu E vai ser de sexta-feira Elas vão rolar toda sexta Elas vão ser lives Mais voltadas pra, tipo Quer dizer Vai ser lives mais parecidas Com as nossas lives Vai ser meio que assim A gente tirou Vai tirar, né As lives de quarta-feira Pra que a gente possa também Fazer umas coisinhas a mais Aqui no estúdio, né Internas E tipo Meio que vai ser Como uma sexta-feira Só a gente Como eram nas quartas E na sexta seguinte Com o convidado Aí fica nessa alternância Pra gente ter até um tempo Melhor De poder chamar convidados, né Que acabava ficando meio em cima Tipo Convidado toda sexta Então tipo A gente tinha que ficar Sei lá Caçando gente Mexendo os pauzinhos ali Pra chamar a galera Assim fica mais fácil E sexta que vem Eu acho Depois a gente tem que conversar Com o nosso convidado Que tá na lista Mas esse pá Vai ter um cara Muito massa aí Que é inspiração pra gente No mercado de camiseta E Daí vai saber Quem vai ser o próximo, né Então tipo Esse esquema de duas semanas Pra mim Parece que vai dar A cada duas semanas É um convidado Inicialmente Parece que Que vai Na minha cabeça Vai dar muito bom Porque a gente Vai ter mais tempo De pensar as perguntas Inclusive, meu A gente parou as lives Só que eu tenho duas perguntas Aqui engatilhadas Que eu ia fazer Pra vocês dois, mano Deixa eu achar aqui Lá vem Manguei Eu ia até esperar Um convidado Mas aí eu vou mandar Pra vocês, né Mano Aqui antes Nossa, tem muita coisa Anotada aqui Ah, tá Então tá Vou fazer Primeiro Já vou É uma Não chega a ser uma pergunta Mas é uma forma diferente De se apresentar Caraca Vou testar Vamos testar Vamos testar Dá um raújo aí Pra que você tira o chapéu Tem gente que tá nos acompanhando Aqui hoje E talvez não nos conheça Tipo Tão bem Quanto as pessoas Que já estavam na live Os outros dias Então a gente Se apresenta de novo Hoje Mas aí a gente Já se apresenta Dessa forma nova, né Que é Victor e David Por favor Falem Quem vocês são Mas Não Só falem Quem vocês são Rapidinho Uma introdução Vai, David Vai Só se apresentar Quem são as vozes Não, depois eu falo Como que vai ser Ah, tá Eu sou o David Eu sou sócio do Bruno Na Ilustrata Trabalho com os dois Com o Victor E com o Bruno Eu sou ilustrador 2D Mais voltado pra estampa Atualmente Eu tô morando Com a minha namorada Marina E Tenho duas gatas A Ori e a Arya Sou do interior de São Paulo Limeira Vegano E tenho 30 anos Olha aí Aí sim O Dede mandou uma Long presentation Aham É Vou fazer mais simples Oi Meu nome é É Can Algumas pessoas me chamam de Victor também Que nem o meu, 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 David Aham Eu, ninguém sabe a verdadeiridade Então vamos colocar aqui Que eu tenho 14 anos Trabalho na Ilustrata Faz muito tempo Gosto muito de ilustração Comida E música E é isso aí Aham Aí sim Aí a versão O protótipo aqui de apresentação É tipo assim Depois que o convidado se apresentasse A gente tinha que lançar Agora fala sobre você E você não pode falar Sobre nada do seu trabalho Tipo Você não pode falar nada Do que é trabalho Tá ligado Tipo Ó Por exemplo O David falou O David foi sacana Que ele já falou coisas Que no ar do trabalho Aham Mas Saca Mas eu já imaginei Que a sua pergunta Aham Eu também Estava muito enganado O cara já conhece A sua capacidade Já manda quem é você Pelo amor de Deus Mas e é isso Quatro anos de curso Pô Se você fosse apresentar agora Aí tipo Sem poder falar do trabalho Sem Não pode falar Só tipo Opa Abri sem querer aqui Pra repetir o que eu tava falando No microfone E aí Dedê Como seria essa sua apresentação? Ah Eu ia falar Eu sou o David Tenho 30 anos Namoro a Marina Moro com ela Há seis meses Tenho duas gatas Sou vegano E sou do interior de São Paulo Primeiro É isso Nice E Vitinho? Ah Eu ia falar que Eu sou o Khan Ninguém sabe a minha idade Eu sou o Balagina 14 Eu moro aqui No interior de São Paulo Com a minha namorada Lil E Tenho dois gatos também Pô Você tá com a pior ideia Não mano Eu tinha falado no começo Eu quase não falei Sobre trabalho E agora que eu lembrei Dos dois gatos também Que eu tinha esquecido De Daniel também Agora eu lembrei do Daniel Me perdoa Agora que eu lembrei Eu gosto muito de música Gosto muito de comida E E é isso E de ilustração também Que né Ainda não é trabalho Eu não falei que é trabalho Mas que aí? Foi gosto de ilustração Falei gosto de ilustração E aí? Eu não gosto de ver filme Do Ghibli Não? Você tem que ser ilustrador Pra assistir? Eu tenho que dar uma polida Nessa pergunta Quebra no Bruno David Bate aqui Não mas agora High five Não mas agora Eu vou lançar a segunda Aqui O teste da segunda pergunta Então Ela Bom Eu também vou me apresentar Eu sou o Bruno Eu gosto também De ilustração Eu gosto muito De cultura japonesa Principalmente As obras audiovisuais Que eles produzem Eu gosto muito De tudo que é Meio louco Assim Fora do comum Obrigado Sempre 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 me atrai Assim Muito Acho que é Bem interessante De ver quem está Fazendo coisa diferente Tipo Às vezes as coisas Não são necessariamente Boas Tipo De qualidade Mesmo Mas às vezes é maneiro Assim Eu gosto muito Também de música Tenho me atraído Muito por Sei lá Estudar Quase que estudar Assim entre aspas Música Que eu vou descobrir Um artista novo E tal Isso é muito massa E acho que a parada Que eu estou gostando Muito de fazer Hoje em dia É estudar Mas não posso falar O que é Que está proibido Estudar Estudar desenho E estou gostando Muito de De tentar Ver um pouco Sei lá Um pouco por trás Das camadas superficiais Das coisas Tipo Entender a complexidade Das paradas Acho que isso tem sido A minha paixão Assim No real Assim Eu estou ficando Um pouco mais louco Acho que eu estou Um pouco cansado Hoje por isso Mas eu estou Acho que é só isso mesmo E agora A segunda pergunta Que é Imaginem Primeiro eu tenho que Fazer o enunciado Aqui né Imaginem um cenário Ó Imagina que amanhã Dia oito né No sábado Sei lá Chega ali ó Todo mundo Todos os presidentes Do mundo inteiro Eles falam assim Pô mano É todo mundo Fala português? Hã? Todo mundo fala português? Não é aquele bagulho da ONU Tem fone Para todo mundo entender Ah tá Tem isso Não Os caras já pensaram Vai ter ser amanhã Já está tudo organizado E aí Chega lá E todo mundo se une E fala assim Ah mano Quer saber? Foda-se o capitalismo Ninguém Ninguém vai mais precisar De dinheiro Todo mundo vai fazer O que quer Vamos passar aí Ó O resto da vida Cada um vai só fazer O que quer E o resto a gente ajeita Com o tempo Né Tipo Foda-se assim Não tem mais Comprar coisa Não tem mais Gastar Não tem mais Falário Não tem mais nada Tipo Tudo que você quiser Vai Oi? Bruno comunista? É Tipo Além do comunismo Tipo Mais pro anarquismo Assim Não vai ter Não vai mais ter nada Sabe qual é? Não vai ter Ninguém Não vai ter Bolsonaro Não vai ter Trump Não vai ter E eles também Eles vão se demitir tudo Tipo Eles vão falar Foda-se Saindo daqui Todo mundo Foda-se Bolsonaro vai dar um tiro No rabo E é isso aí É Ele vai Dudu Ralezeira Não Pera aí Antes de terminar Essa pergunta Dudu Aproveitando que você está aqui Que quem não conhece O Dudu E o Vitor Eles são idênticos São muito parecidos E aí A gente Tinha a real preocupação De que se um dia Vocês se encontrassem O Dudu matasse O Vitor O filme É Não Isso é cientificamente Baseado naquele filme Do Jet Li Que ele vai nos Universos paralelos Matando a versão deles A versão O Jet Li Do universo X Do universo Y E ele vai ficando cada vez mais forte Assim Tanto que só sobra dois Jet Li A gente consegue ver Que o Dudu É muito mais forte Que o Vitor Então ele já deve Matar Os outros Vitor Da puta Os outros Realidades Ele só está esperando O Vitor Não Ou Ou o Dudu Ele vai me matar Quando a gente se encontrar Ou o universo Mano Ele vai entrar Num bagulho muito louco Tá ligado Vai entrar Uma nova fase Novo Aeon Porque a gente Não é só Tipo assim A gente já conversou E tal A gente não é só parecido Como a gente tem Tipo a tatuagem Do mesmo personagem No mesmo braço E a gente tem Tipo uma pinta no rosto Só que tipo Cada um no lugar do rosto Tá ligado É um bagulho muito bizarro É gente Li total Mas tem que achar Esse filme aí Depois Vamos Então só Depois desse parênteses Daqui Vamos voltar E aí beleza Sábado dia 8 Vai rolar Eu sou Nossa mano Ainda bem que teve Esse coroa Que a gente tá em casa Tá ligado Eu tô protegido Só ganhou tempo Aproveita Eu tô protegido Você tá chegando De patins Aqui em casa Tá ligado Mas você tá ligado Qual filme que é esse Do Jet Li Você não sabe Você tem que ver Porque você vai descobrir O segredo Pra você ficar mais forte Mais poderoso Eliminar As outras versões Então Mas Voltando Aí dia 8 Aconteceu tudo isso Vai acontecer né E aí chegou Segunda-feira A gente entrou Aqui E a gente faz A pergunta Pô Será que eu vou Continuar trabalhando Com o que eu faço O que que não vai Continuar trabalhando Porque não vai mais De trabalho né Não Mas aí que tá O que que você vai Continuar fazendo Cara Porque você pode Tipo Decidir Ah Eu vou continuar Fazendo camiseta E as pessoas vão Continuar Tipo Adquirindo elas Não vai mais você Comprar Elas vão lá Passar no Redbubble Na Chico Rei E pegar Sabe Tipo Porque Sei lá O cara que faz O Silk Screen lá Se ele é muito Apaixonado pelo Silk Ele vai continuar Indo lá silcar Nossas camisetas Porque Não faz mal Ah mano Não é verdade não Eu acho que é bem difícil Ser apaixonado Por Silk O cara com a camiseta O cara não é o meu sonho Porra O cara com a camiseta O cara é de criança Tá ligado Sempre quis Eu tava ali Então Essa é a pergunta Se todo o sistema capitalista Acabasse amanhã Dia 8 O que vocês fariam Daqui em diante Tipo O que vocês mudariam Nas suas vidas Eu não mudaria nada Eu continuei a fazer ilustração Mas ia fazer cartaz comunista Tá ligado Identidade zona ali Tipo Mas não é Acabou o governo Não Mas não é um comunismo Tá muito mais com o anarquismo Isso aqui Tipo Foi além É o que o comunismo sonhou ser Tá ligado Foi além A gente nem precisa mais de governo Que nem a Gi falou Autogestão O que vocês continuariam fazendo E o que vocês deixariam de fazer Deixa eu ver Cara É só você ver o seu dia a dia Tipo Na sua rotina Qual parada que você ia riscar fora do seu dia Mano Riscar fora do meu dia Uhum Pô mano Não sei não Pô Não faço a minha ideia Não tem Porque não tem O que eu riscaria do meu dia Não tem Tipo assim Por a gente tá trabalhando Com entraços Que a gente gosta E tal E a gente tá vivendo Nos padrões Que a gente Que a gente quer viver Não por conta Não por conta de um sistema de capital A gente Tipo Não tem algo que eu mudar aí Assim Tipo Drasticamente Eu continuei Fez a mesma parada Só que tipo Nos moldes de um novo período Ah Mas eu acho que é mais fácil Perguntar o que você faria Tá ligado Por exemplo Eu Eu acho que eu Eu ia cultivar uma horta Mano Porque é uma parada Que eu acho da hora Tá ligado Colher uns alimentos Mas é isso mano Eu não sei Eu ia tentar Ser ainda ativo Em alguma parte Porque tipo assim Ia ter uma revolução Tá ligado E eu Assim Se isso acontecesse Cara No modo real Ia ter uma nova geração Contra uma velha Será que a gente Ia ter que sair no soco Com os Nossa velho Sair no soco Com o fascista Isso é um sonho É isso Eu não sei mano Eu ia continuar falando Uma coisa Talvez Tipo assim Eu gosto muito Da ideia De fazer peças gráficas Tá ligado Identidade Pra um bagulho revolucionário Isso eu acho muito foda Eu acho que eu trabalhei Um pouco com isso Fazendo propaganda Só fazendo as paradas Que você acredita Exatamente Não só tipo nisso Mas tipo Sei lá Com ativismo mesmo Sabe Sobre Veganismo Vegetarianismo Sabe Tipo Passando realmente A parada de ideias Na ilustração Sabe É Pô Milicionário Viraria totalmente Riponga Taria que se foda Pra sociedade Militar mais nada Não Ah velho Eu gosto Eu gosto Você é da briga Você é da briga É porque Desenhar molotov Tá ligado Eu vi o loud Ali ó Só desenhando molotov Pra galera usar Porque tipo É isso mesmo né A gente ia meio que Quebrar o capital Mas ainda assim Ia ter outras lutas Pra acontecerem Que Todas aí que a gente Tá vendo Racismo Machismo Tipo Veganismo E várias paradas Porra Eu não sei o que Eu ia fazer Eu fiquei pensando nisso Porque eu vi essa Pergunta originalmente No programa do Duncan Trussell Ele entrevistou O cara que foi um dos Storyboarders Acho Eu não lembro Acho Ele era diretor de animação É um maluco que trabalhou Na hora de aventura E trabalhou também No Midnight Gospel E E aí tipo O cara Ele é casado Ou é A companheira dele Não lembro Ele é Ele tipo A companheira dele é comunista E ele Aí tipo Ele comentou isso Num momento lá Pro Duncan Aí o Duncan ficou O que que ela é? Ela falou assim Ah, ela é comunista Daí tipo Caralho Que doideira Nunca vi alguém se apresentar assim Tipo Eu sou fulano de tal Eu sou comunista Daí ele Começaram a conversar Sobre isso Daí Ele pegou e falou assim Perguntou pro Duncan Aí tipo É Acho que Esse raciocínio é maneiro De você pensar Você Imaginando o mundo Comunista Anarquista Socialista E tal O que que você faria Né mano Se tipo Porque a gente Não precisaria mais Se importar com grana Né E não Não estamos indo Para um comunismo Tipo Alguns modelos Que a gente viu Né Rússia Cuba Que Sei lá Tiveram várias coisas Que não eram tão maneiras Assim né Mas num bagulho ideológico Tipo Um ideal Ah, mas a Tari Falou um bagulho importante Ali ó Que ela falou que Pra nesse cenário As pessoas iam ter que deixar De ser individualista E todo mundo ia pensar No coletivo Tá ligado Porque A gente Pra imprimir as camisetas De propaganda Regulista do Vitor Você ia ter que fazer Falar com o cara Que é apaixonado por silk Alguém ia ter que fazer A tinta Tá ligado Pra imprimir elas Alguém ia ter que Misturar elas Então Você ia virar Um agricultor Então Talvez Dedê Você ia tipo Eu ia Acho que No chão No chãozão lá Colher uns trigo Uns bagulho Ia ser nice Cara Quando eu era moleque Moleque não Quando eu fazia senai Depois que eu percebi Que eu não ia mais Fazer senai Eu acho Que eu Fiquei ainda Com uma curiosidade Também Tipo Ir trabalhar Numa fábrica Fiquei Ficar pensando nisso Eu não tenho curiosidade Porque já trabalhei Numa fábrica Então Eu não quero voltar não Obrigado Mas eu acho Que algum trabalho No campo Assim Eu tenho curiosidade Tá ligado Tipo Sei lá Que nem o O cara lá Que você manda sempre Que ele Vai naquelas hortas Que é tipo Ah mano É um O cara que Foi naquela cabana Na Itália Lá Ah o Cadu É Ele vai naquelas Plantações lá Que são Autossustentáveis Não sei É com vila É com vila É isso aí Aí eu tenho curiosidade Tá ligado Tipo Viver um pouco Nesse bagulho do campo Tá ligado Ia ser maneiro Nossa Seria uma parada Que eu faria Tá ligado Se sei lá Não precisasse mais trabalhar E me importar com o dinheiro Então Pô Seria da hora Eu não sei o que eu faria Mas eu gostaria também De mexer com a terra Acho que eu gostaria De Porra Um bagulho que seria massa Seria viver uma vida Meio Por uma arte Assim Tipo Igual antigamente Os caras iam viver Num ateliê Assim Com o mestre E nem digo de ateliê Tipo Mas tem uns caras Uma vez eu vi um canal No youtube Que era sobre Sobre bonsai E tipo Era isso mano Era um maluco americano Full Full cara de gringo Assim sabe Brancão Loiro De olho claro E ele foi lá Pro Japão Pra ser aprendiz De um cara De bonsai Um cara sinistreira Lá E aí foi lá Ficou pedindo pro maluco Pra o cara Adotar ele Adotar como pupilo Aí o cara Não quis Não quis Até que o cara Aceitou E foi isso E foi isso mano O cara foi morar Lá no Sei lá No ateliê De bonsai Do cara Na oficina De bonsai Não sei qual Que seria o nome E tipo Começou Ficou tipo Meses Só varrendo o chão Do rolê E só aprendendo De longe Sabe Só vendo E aí Até que o cara Começou a Tipo Ó mano Vem aqui então Vou te ensinar A fazer uma poda Da louca Aí Aí foi lá Começou Isso seria doido Né mano Eu ia lá Bater lá na porta Do Do Rael Lira Nossa O Rael Ah ele ia né mano Porra Zigurates Cidade de Zigurates Nossa O que é isso mano Não tem medo Não nem não Deixa eu pesquisar Zigurates Seriam lógicas Completamente diferentes É Seria totalmente Diferente mesmo A gente ia ter que Só fazer o que faz sentido Pra sociedade funcionar Nem você falou Tati Tipo Ah caralho mano Que maluquice É isso Uma forma de templo Criada pelos sumérios Então Mas a gente ia ter que Tipo Meio que Nossa Eu vi uma frase lá Tava vendo um vídeo Do Meteor Que fala né Que o capital O neoliberalismo O capitalismo De forma geral Mas o neoliberalismo Especialmente Ele só tá Se importando com o capital E não necessariamente Com o que O que é importante Pra sociedade né Então nesse caso Só ia A gente só ia fazer coisa Que é importante Pra sociedade Então tipo Se sei lá A galera decidisse Que ter Um Uma linha nova De roupa Da Renner Não fosse importante Pra necessidade Pra sociedade Ninguém ia fazer mais Tipo Foda-se Mas não vamos Já tem um monte de roupa Aí Vamos usar essa Você tá dizendo Que os escravos Das áreas Não iam continuar Trabalhando Infelizmente Não irmão Mas Seria muito isso Tipo Aí sei lá Você tá fazendo Você tá fazendo Os cartazes né E aí a galera Ia começar A falar Pô Isso tá Servindo pra alguém Tá sendo maneiro Tá ajudando Aí tipo Se uma galera Sentisse que sim Aí beleza Isso ia justificar A sua ação né E E meio que Tudo ia ser pautado Pela sociedade né Tipo Só simplesmente Por ter interesse De alguém ou não Ou seu mesmo né No rolê Sim Porque se não tivesse Não justificaria Alguém gastar Um monte de recurso né No caso Tipo Uma coleção de roupa Sendo que Não teria interesse Pra sociedade né De maneira geral Total Total Mas é isso Também é outra pergunta Que eu tenho que elaborar Melhor Mas É um exercício interessante De imaginar Qual que seria A nossa versão Fazer uma tag né Do Instagram lá Qual a sua versão comunista É Qual a sua versão comunista Fazer uma tag De ilustradores né Desenho Você comunista Dede Barbudão Com macacão jeans Chapeuzinho de palha Jardineira Aham Pô A galera não tá fazendo Os avatar sona Da vida Pokémon Jinsona Podia fazer Comunisona Mano Ia ser mó Mó interessante Sobre o que seria Minha arte Eu acho que seria Muito parecida Com o que eu faço No meu projeto Silva B Que eu faço né Não fiz quase nada Tipo Eu acho Nossa Eu tenho Eu tenho ficado Fascinado Com umas coisas Umas coisas mais místicas Assim Tipo Por exemplo Eu ouvi uma música Algumas várias músicas Mas tem uma música Do Alceu Valença Que chama Sete Desejos Acho É de um álbum lá Que tem Puta Tem a tesoura do destino Deixa eu até catar aqui Alceu Eu acho que é Sete Desejos E tipo Meu Você ouve aquela música Você fica Você fica pensando Tem alguma coisa a mais ali Sabe Existe alguma coisa por trás E toda Tem essa música Tem uma outra música Do Do Os Caetanos E os Não Os Baianos E os Novos Caetanos Que é Véio Zusa Eu tipo Eu pegaria essas paradas Que me parecem misteriosas E ficaria produzindo E viajando Em cima delas Novos Caetanos Baiano E os Novos Caetanos Como eu queria botar Umas músicas pra tocar aqui Mas a gente não pode mais Infelizmente Essa outra música aqui também Essas paradas Tem uma simbologia Eu acho que eu ia dedicar O meu trabalho A ficar Trazendo pro mundo visual Essas coisas Que me parecem Muito misteriosas Tipo O jeito que eles Que falam Nesse velho Zusa Da figura E depois O Alceu também Falando Do Sete Desejos Aí tem a música A Tesoura do Destino Parece que tem algo ali Muito palpável Que poderia Vir pro mundo De forma visual De uma maneira Muito bonita Assim E Deixa eu ver Acho que seria meio que isso Eu ficaria vendo Essas coisas que Não tem ainda Ou que vieram Da minha cabeça Ou que vieram Por parte da cabeça Dos outros E ainda não tem Alguma representação Visual Que seria interessante De fazer Ou meu jeito De ver alguma coisa Sei lá Seria meio que isso E eu também gostaria De estudar com algum mestre Tipo Me dedicar assim Já que não teria Já que não teria Mais trabalho Não teria Essa necessidade De produzir coisas Aí ia dar Um campo Tipo Uma acalmada Assim Bem braba E ficar Talvez Um ano Dois anos Só estudando Só ali Só tipo Aprendendo com alguém Ia ser muito maneiro Inclusive Deixa eu colocar Uma musiquinha aqui Um lofazinho Pra nós Strike não Fala pra ele ficar Estacionado Aí Então Voltando Assim Deu uma volta Aqui Eu tava fazendo Aquelas thumbnails Ali Da ilustração E E decidindo Meio que O ponto de vista Do desenho Tipo Fazendo Preenchendo Essa tabela Essa tabela É uma tabelinha Que o Mike Passou pra gente Na aula Pra quando você For montar uma ilustração Pode ser um bom guia Pra você não chegar Na Sei lá Na sua Abrir o arquivo Ali E não ter Noção nenhuma Do que você vai desenhar Aí você tem que responder Algumas perguntas Básicas Tipo Primeiro Qual que é a ideia Do seu desenho No meu caso Aqui são Xícaras e copos de café Invadindo uma cidade Aí tipo Qual que é o design A aparência Dessas xícaras Desses copos de café Aqui no meu caso São xícaras comuns Mas com elementos Tech Pra aparecerem Naves Naves espaciais Aí tem o lance De Starbucks Aqui Mas Isso aqui Saiu fora Do rolê Deixa eu só dar uma limpada No Photoshop Pra ele ficar Sereno Aí Depois que você definiu Qual a ideia A aparência das paradas Você pode começar A definir melhor Outros pontos Da sua ilustração Que vão te ajudar Demais Tipo Qual que é o ponto Focal Dessa ilustra Né Tipo Nesse caso aqui Eu ia fazer O ponto focal Sendo as pessoas Fugindo Tipo Isso aqui Tem que brilhar Na hora de você Ver a ilustração Tem que estar Muito destacado Né Muito bem Ali Lealtado Pra que Isso seja O principal Dela Aqui é sobre valores Sobre Como que está O mood Da cena Né Então tipo É uma cena noturna Então tudo está Meio escuro As luzes estão Mais partindo Dos raios Da nave Aqui a gente Já fala um pouco Sobre gestual Então tipo Como que as pessoas Vão estar Atuando Né Nessa Nessa ilustração Então Aqui eu teria um personagem Saindo de um táxi As pessoas fugindo As naves se aproximando Da cidade Disparando lasers Né E O ponto de vista Que é Da onde essa cena Vai estar sendo vista Ou observada Ali De dentro do carro De dentro do carro Que a pessoa está saindo Então tipo Isso daqui Já seria Um puta De um briefing Pra fazer uma ilustração Né E eu fiz esse mesmo processo Nas outras ilustras Só que eu Deixa eu ver Eu tenho aqui No purehath Eu peguei Todas elas Eu escrevi Todas Antes de fazer A ilustração Então Por exemplo Na ilustra Deixa eu pegar Todas Para mostrar Para vocês Na ilustração Número 1 Né Que é Tá aqui anotado Tipo Xícaras Aqui segue igual Né O ponto focal É a nave Mais próxima Então Aqui O nosso ponto focal Vamos usar Vamos usar essa Que ela é A versão Mais finalizadinha Então o ponto focal É a nave Mais próxima O nosso ponto de vista De baixo Como se fôssemos Uma pessoa Vendo as naves Então tá aqui Tá aqui né A pessoinha Vendo as naves Como se a gente Tivesse meio que aqui Né Nossa cabeça Tivesse aqui A gente olhando Para cima Vendo a outra moça Vendo o cara Vendo o carro Ser abduzido Aí o gestual Pessoas fugindo A cena Aqui não dá Para representar Muito bem A cena noturna Isso fica melhor Depois Quando eu vou Para a parte De finalização Da ilustra Daí dá para começar A colocar os tons De preto No fundo Nesse sketch Mais basicão Geralmente eu estou Com o fundo branco É um fundo cinza E é isso Então eu fui trocando Aí depois a gente Tem a ideia Número 2 Que eu apliquei aqui Que era Como se alguém Tivesse vindo A cena de um outro carro Então ver uma pessoa Saindo do carro Uma outra correndo Aqui Naves abduzindo Mais carros Pessoas Alguns elementos De repetição Para a escala Ficar clara Do desenho Ficar claro Que essa nave É gigante Tipo A gente vê aqui Um carro Sendo absorvido Por ela É pequeno A gente tem carros Aqui para comparar O tamanho Aqui era uma outra Que eu mudei O ponto focal O ponto focal Eram as pessoas Ao invés da nave Então tipo A expressão delas Então daí também Eu posso trampar Melhor isso Numa segunda fase Do desenho Aqui uma outra Variação ainda Que eu acho Que essa Nem é a final Deixa eu ver É a final Essa daqui Também Um outro sketch Que daí A gente está vendo A cena toda de cima Não temos pessoas Mas temos naves Mais prédios Um helicópterozinho Outro carro sendo absorvido Abduzido E é isso Agora Eu ia fazer mais uma Mas eu acho Que eu já estou Meio que Decidido Qual que eu vou seguir Estou entre As três ali Estou muito entre essa Deixa eu botar as juntas Entre essas três Mas eu estou achando Que eu vou desenvolver Melhor essas duas Para pelo menos Elas ficarem meio Equipadas Tipo Niveladas Com o Tanto de trampo Que eu botei Nessa outra Porque essas daqui Ainda estão Muito Abiscadas Até difícil De comparar Com essa outra Que já está Bem mais polida E eu acho Que quer dizer Eu não sei Se eu vou só Nessas duas Bom Eu vou dar Mais uma trampada Nessa por hoje E aí depois Eu vou decidindo No decorrer da semana Ah Eu estou usando Um programa Que se chama Pure Half Esse daqui Ele é muito bom Porque tipo Olha Eu tenho aqui Uma porrada De imagem Está vendo E aí eu vou só Organizando Adiciono É que nesse arquivo Aqui em paralelo Eu estou estudando Esse cara aqui Estou estudando O Hollywood Que é um quadrinista Dos anos 50 Ali 60 Acho que foi Até os 70 Para 80 E aí Esse trabalho Aqui Ele tem uma pegada Muito espacial Tem umas coisas dele Que ele fez Com o Kirby O Jack Kirby E eu estou estudando E eu estou estudando O trabalho dele Para aplicar Nessa ilustração Então você vê É muito maneiro Esse Pure Half Porque O arquivo Fica levinho Você consegue Adicionar coisa Para cacete Então eu tenho Aqui a anotação Que eu fiz Sobre como o cara Resolvia certos problemas Colei aqui junto Tem bastante coisa Que eu fui anotando De algumas coisas Que eu fui entendendo Do trabalho dele Tipo Essa simplificação Que eu acho muito foda Que tipo Ele Nossa Ele descreve muito bem Os volumes Com três tons Por objeto Por material Quer dizer Então tipo Sempre um Highlight Bem clarão Uma sombra Muito forte Super preta E um meio tom E aí Ele Consegue Deixa eu achar Um exemplo melhor Aqui Aqui né Tipo O uniforme do demolidor Aqui ele está trabalhando Com dois tons Só Mas tipo O uniforme do demolidor Ah Esse aqui está melhor ainda O uniforme do demolidor É vermelho escuro Então Ele bota muito mais preto Do que Por exemplo A pele dele E a luva A luva também é tecido Mas ela é de outra cor Então ela tem muito Tipo Muito menos preto O preto vai só para ali Para as sombras de oclusão Então eu estou tentando Estudar como que ele Simplificava De uma forma Tão boa Assim Eu até pintei Um desenho dele aqui Para entender Como que funcionaria Pintei assim De um jeito muito Porqueira né Mas Para entender melhor Como que funciona A divisão aqui De planos dele Tipo Nossa O cara é muito foda Muito foda mesmo Tem até um Sexo no espaço Quem nunca? Mas ele é muito bom mesmo Nossa Tipo Uma coisa interessante Que eu vi Eu achei um blog Que ele compilou As páginas finalizadas Dele Agora Para esse Spawn Ó Vênus aqui E o cara Pegou E botou Também A página Antes do tratamento Eu não sei se vocês estão vendo Na live Mas mano Muito bonito isso Aqui a gente Consegue ver A página Antes dela ter Aquele tratamento Para ficar tudo cinza Então tipo Dá para ver certinho Como que a retícula Foi aplicada A cor real Das retículas Muito bonito Muito bonito Aqui Dá até para ver a rebarba Aqui da retícula Porque a retícula É tipo um Um filme assim Um adesivo Que você colava Em cima do seu desenho E ele tinha esse padrão De pontos Muito foda E tem também O estágio Disquete Do bagulho Dos lápis Né É incrível Nossa Tipo Ter isso disponível Para dar uma olhada No processo desse cara Que é muito bom E é isso Eu estava estudando O trabalho do cara E eu já botei junto No documento Aqui Toda essa parada Das navezinhas Para fazer rolar E agora eu vou Vou jogar aqui Para o outro monitor Para poder ficar vendo Deixa eu ver Eu não tenho muita dificuldade Para entender O sombramento de quadrinhos Mas eu acho muito legal Ter vontade de abrir E fazer esse processo De desconstruir o desenho Ajuda pra caramba Ajuda mesmo Então João É foda Porque assim Por mais que os caras Fossem para soluções Mais simples Às vezes Não quer dizer Que tem muito fundamento Ali atrás Então acho que talvez Talvez uma das grandes dificuldades De você entender É porque falta Assim como no meu caso Falta fundamento ali Por isso que eu estou estudando Bastante hoje em dia Para poder sanar um pouco Dessa minha falta de fundamento Que tipo Eles entenderam bem O que é cada sombra Sabe O tipo de cada sombra E como simplificar elas É muito bem feito Esses caras Eram muito bons Nossa Muito bons mesmo Eu não acompanho Tanto quadrinho americano Hoje em dia Mas Sei lá Sempre que eu olho Meio por cima Assim Eu não consigo ver Tanta beleza Quanto eu vi Esses malucos É muito sinistro Deixa eu ajeitar Aqui um dos refs O Tati falou aí Para você baixar Um tequinho Do ou faz só? Ah tá Aí Que lindo É meio ruim De controlar O volume Do YouTube É meio ruim Agora eu vou Só dar mais uma passada Assim Na estrutura Do desenho Um pouquinho mais Ajeitada Cadê meu bagulho de cor? Pô Vou fazer uma pergunta aqui Brani Relacionada A referência Na parada Tipo assim Você achou esse cara Basicamente E A minha pergunta Vai tipo Como que você Você acha essa galera Tá ligado? Tipo Você sabe O que você quer fazer Você sabe Tipo Os elementos Você quer aplicar E tipo Tu tenta procurar Alguém com esses elementos Qual que é Qual que é Esse processo aí? Então Hoje em dia Mudou um pouco Porque Esse maluco aqui O Hollywood É um exemplo específico Mas Eu acho Que Eu vou viajar um pouco aqui Então Eu acho Que A gente A gente Meio que Pega Assim Umas coisas No ar Às vezes Que bagulho Eu tava falando Com a Tati A gente tava falando Sobre intuição Sobre esses Esse poder Assim Da intuição Às vezes Às vezes Às vezes Eu vejo A capa De um disco E mano Eu tenho certeza Que vai ser algo interessante Tipo Pode não ser um bagulho Que eu vou falar Nossa Me apaixonei Por esse álbum Aqui Né Mas eu vejo lá no Spotify Eu falo Ah mano Essa parada aqui Deve ser interessante Eu tenho que dar uma olhada Porque Por alguma razão Eu não sei o que que é Se é tipo Só o visual Se é a A capa ser muito maluca Voltando ali Porque eu tinha falado Que são as coisas Que me interessam Eu falo Não mano Deve ter uma parada maneira E aí Às vezes Eu vejo Tipo Um trampo Dessa Dessa pessoa Assim De um artista E eu fico Mano Eu tenho que ver mais coisas Dessa pessoa aqui Tá me puxando Tá ligado Eu tenho que descobrir E eu tenho descoberto Essas referências Hoje em dia Sim Eu fico Instigado mesmo Assim Por saber mais Então Eu vi Eu tava vendo muito Semana passada E essa semana Os vídeos do Pipoca e Nankin Que é É muito interessante Bastante sobre quadrinho Né E tipo Tá aí uma outra coisa Que eu não comentei Mas que é uma paixão Assim que eu tenho Que é saber O bastidor das coisas Tipo Como que era Por trás do rolê Ali Como que era A cabeça das pessoas Naquela época E eles falam muito História de bastidor Assim Da Marvel Da DC Dos quadrinistas Não sei o que E aí Eles começaram a falar Eles começaram a falar desse Eles tavam falando Tavam vendo vídeos do Kirby Que já era um cara Que eu pagava muito pau Pra quem não conhece Precisa ir Jack Kirby Que é um cara sinistro ali Tipo Fez o design do Quarteto Fantástico Do Thor Um monte de gente Apagado pela Pela Pelo Stan Lee Ali Virou uma sombra Tenho muita bronca Com o Stan Lee Mano Eu tô ligado Também tem Fico muito Tipo Um pé atrás Esse maluco aí Mano Sei lá né Saber Fica Não fica mais Cara já Não Ainda assim Eu fico muito Não sei né A galera gosta muito dele Mas eu Eu não sei mano Tenho Tenho minhas dúvidas Mas É Todo lado do desenhista Né Sim sim E aí Eles Eles falando Bastante do Kirby E falavam Tipo Do Do Hollywood Ou Eu vou escrever o nome dele Né Porque é um nome meio esquisito É Wally Assim ó Wally Wood E E E eu já lembro A Bolinha Rosa Não Não é a Bolinha Rosa E aí O O O Kirby Ele Ele tinha um estilo Muito foda E E eles sempre falavam Ah O Kirby era o rei Né Ele tinha um apelido Que era Jack the King Kirby E aí Tipo Ou falavam E o Hollywood Era o segundo maior E ficava nessa Né Eu fiquei Caralho Mano Nunca vi falar desse maluco Vé Como assim Aí fui atrás Comecei a pesquisar A ver uns vídeos Do Pipoca e Nanquim Sobre o maluco Comecei a ver as histórias O cara era um porra louca Mano Era um O cara era Insano Vé Inclusive Tão insano Que acabou se matando Mano Tipo É É A história Ficou dark Do nada Né Tento Mano Espera Você tem que preparar Tento Para você Não O cara era muito doido Ele foi Tipo Ele foi Para a guerra O cara ajudou a fundar A Mad Aquela revista Ele era um dos primeiros Desenhistas Da revista E o E foi tipo Repetidas vezes O nome desse cara Foi caindo no meu ouvido Então tipo Eu vi um vídeo De Alan Moore Falando sobre A criação do Watchmen E o Alan Moore Falou que o Hollywood Foi tipo O cara A maior inspiração dele Para o estilo do Watchmen O estilo visual do Watchmen E aí eu falei Pá O Hollywood Aí depois vi o vídeo do Kirby O Hollywood Várias vezes Eu falei Não mano Tem que ver quem é esse Que maluco aí Fui Comecei a pesquisar Fui vendo as coisas Vendo as coisas Eu falei Velho Que trabalho incrível E aí eu comecei Estudar ele Segunda Terça Dei uma estudada Quer dizer Acho que terça E quarta Mais ou menos Eu fui dando uma estudada E fui tipo Tentando entender O porquê Que eu achei Esse cara tão incrível Tipo O trabalho dele E Tentando entender O que eu achei tão incrível Eu consegui também Absorver um pouco Para Implementar na minha ideia Tipo Produzir algo ali E me automotivar Que eu acho Que tem sido O meu maior desafio Hoje em dia Tipo Me automotivar Com os trabalhos Então Estudar um cara Que eu Estou Admirado Pelo trampo No momento E enxergar Alguma forma De aplicar Esse estudo É uma coisa Que pode servir Bastante De automotivação Assim Quando você está Meio Entediado Barra desanimado Assim Com produção E aí Mais ou menos E aí Nossa Eu descubro Gente De diversas formas Mas É meio que assim Eu vejo Uma parada Que eu Fico intrigado E eu vou atrás Que eu reparei No começo do ano Quando eu fiz lá O experimento De ficar sem ouvir As músicas Que eu já conhecia Eu reparei Que mano Eu não Eu não pesquisava Mais nada Véi Tipo Sabe Só Eu só estava Onde estava Todo mundo Em todos os aspectos Assim Quase Eu não tinha mais Nossa Eu fui lembrando De umas paradas Que eu fiz Meu Quando eu era moleque Tinha ali meus 15 anos Eu descobri Na época Não era tão forte Assim Era Já tinha O Orkut O Orkut Já bombava Mas Eu não usava O Orkut Como a gente usa Tipo O Facebook O Instagram Como formas De De se alimentar Assim De conteúdo Então A gente pesquisava As coisas Vocês devem lembrar Dessa época É Tanto que se pesquisava As coisas A gente pesquisava A gente tipo Tinha Sei lá Às vezes Seguia um blog Às vezes Seguia Saca Eu era meio Bitolado Em pesquisar As paradas Também É então E você não sente Que a gente perdeu Um pouco disso Mano Sim Mas é É a questão De que Tipo Tá tudo Tão jogado Na nossa casa Sabe Que eu acho Que a gente Até meio que Perde o ímpeto De pesquisar As coisas Muito natural Assim Tipo Mano Eu comecei a lembrar No começo Do ano Tipo Pô mano Eu não pesquiso Mais as paradas Eu só Vejo as coisas Meio que superficialmente Tipo Que nem o Kirby Eu também Comecei a pesquisar ele Mas não fui muito Para frente Porque eu quero Entender um pouco melhor Primeiro O Hollywood Depois eu vou Para o Kirby Mas Nesses vídeos Do Pipoca e Nanquinha Eu fui vendo Que mano Esses caras Eles tinham Muito mais coisa Do que O que comumente O que está Na superfície Tipo Quarteto Fantástico Thor Aquelas bolinhas Do Kirby Lá Que ele faz Tipo Aquele efeito Assim Sem o O efeito De poderzinho Tem até um nome Lá Kirby Particles Alguma coisa Assim Eu quero fazer Algum dia Eu mesmo Tampou Alguma coisa Bem naquela pegada Que eu acho Muito foda Aqueles efeitinhos Mas isso aqui É só a pontinha Do que era Sabe O cara E tipo Aí eu Estava encanado Com isso E acho que Hoje em dia O lance Deu em conta Essa galera Tem sido Meio que Simplesmente Curiosidade Você vê algo Você fica interessado Por aquela fita E vai atrás dela Tipo Pesquisa E vê se alguém Escreveu sobre E fica maluco Com a história Do negócio E aí você fica Motivado E cria uma parada nova E meio que É tipo Acho que a única Resposta é Tô tentando Aflorar a curiosidade Eu falei com vocês Também Que eu tô tentando Fazer Tipo Virar ativo Em vez de passivo Do É exatamente Isso Bem isso mesmo Dedê Bem isso Tipo Parar de deixar Se levar Né mano Só pela Pela maré Que nem Ó Um bagulho muito louco Que aconteceu Eu 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 Lembro Que eu Então Voltando lá Tava com Quinze anos E tal Mais ou menos Quatorze Acho Quatorze Para quinze Acho que eu tinha quinze Na verdade Eu Baixava uns Animes Né Mangás Às vezes Para ler E aí tinha um site Que eu fazia isso Lá Tipo Porque nessa época Era muito difícil De baixar as coisas Porque tipo Ou você tinha que baixar As paradas No Ares Como que era Era Eu usava o Ares Mas de um outro Que era mais famosão De baixar a música Que é com K Puta Eu te esqueci o nome Não era K Nossa Não lembro o nome Mas era com K E aí tipo Vinha muito vírus Era uma Um emule Casar Um emule Casar É tipo É Eu usava o Ares Pra caralho E E aí Eu Eu baixava muito Tipo Música Essas coisas Por lá Só que era Meio foda Que os bagulhos Eram Meio zoados Aí você baixava Um bagulho Vinha tipo Um pornô Ou um Um virão Aí eu comecei Oi? Sempre vinha o vídeo Da Xuxa Já Xuxa lá Com o moleque Mas aí eu comecei Eu comecei A Ir mais Pra sites Assim Porque daí os caras Botavam naquele For Era For Share For For Share Site De download Classicão Né mano Os caras Botavam no For Share Ou no Mega Upload Então tipo Era mais confiável E você conseguia Baixar mais coisa Também Não era tipo Só Uma parada E aí Você Meio que achava Um site E esse site Tinha tipo Uma coletânea De coisa E você ficava Pô mano Foda né Vou baixar Tudo Que esse cara Tá indicando Que esse cara Tá subindo Nesse site Né mano E eu Comecei a baixar Uns bagulhos Baixei Sei lá Até comentei Com o Dedê Baixei um mangá Lá Que o cara Fazia pão E era muito Da hora Aí depois Baixei Baixei um Um mangá Que era sobre música Que chama Beck É B-E-C-K Não é Beck De voltar É Beck Com E E Nossa meu Foi tipo Uma das paradas Que moldaram A minha personalidade Esse Anime Barra Mangá Eu comecei Assistindo o anime E foi simplesmente Porque Eu li o nome E eu falei Nossa Parece bagulho De maconha KKK Bobachá Tipo Porque a gente Chamava Beck Eu tinha ideia De Beck De um classeadão Né E bom A gente bateu o bingo Hoje Falamos de maconha De novo E colocaram Zero dias Lá de novo Zero dias Tinha que ter Um plugin E foi Simplesmente Por curiosidade Não teria acontecido Ninguém me indicou Foi uma coisa Que tipo Eu descobri Só porque Tinha naquele site Junto a Centenas De outros Animes Que o cara Subia lá E eu fui Tipo Na lista Sabe Por nome Procurando um nome Que chamasse a atenção Para baixar E achei esse anime E depois do anime Eu baixei o mangá Porque eu até baixei o mangá Primeiro Mas eu falei Ah mano É de música E eu quero ouvir as músicas Então tem que assistir o anime Né E o bagulho mudou Mudou muito Minha percepção de mundo Principalmente relacionada A música Inclusive Eu não sei se ele Passaria no filtro do tempo Assim O anime O mangá Eu tenho certeza Que passaria Mas Se você nunca assistiu Vale a pena Ele é meio adolescente Tem tipo Tem umas paixõesinhas Assim Tem que ter uma certa paciência Ali Mas mano É incrível E várias coisas Eu lembro que O Pum Pum Também Foi uma parada Que marcou demais A gente Também Eu comecei a ler Eu nem lembro onde foi Mas tipo Foi um bagulho De começar a ler Mano Eu vi aquele bonequinho Em alguma imagem O Pum Pumzinho Lá E eu falei Cara Que parada esquisita Da porra mano Tipo Ele é uma galinha Um passarinho No meio De um anime De um mangá Super detalhado Por que isso mano Por que velho Tipo Do que que é essa história Mano Tem que ter alguma explicação De ele ser um Um bonequinho só Velho O Pum Pum Eu lembro que eu tava Eu tava terminando De ler o Death Note Né E tal Eu falei Caralho né Mangá muito foda E tal Aí eu fui lá Tipo Pesquisando Os 10 melhores Mangás underground Aí eu li Acho que uns dois Que eu não gostei Aí eu cheguei No Pum Pum Mano E aí apaixonei Então E é incrível Nossa E tipo Foi muito isso Eu li Aí eu passei Pro DD Isso aí Era na época Da Facul Lembra que a gente Entrava Era um blog Todo fundo preto Né mano Era o Ah Eu não vou lembrar O nome Mas Era um Site bom Amanhã É Mas era tipo Pum Pum Project Não sei Não mas acho que não era um site Que só tinha Pum Pum Era um site Que tinha vários E era E era esse esquema Eu lembro que nesse site Eu li Tipo O primeiro Capítulo Daquele Blue Exorcist Lá Tipo Que na época Eu acho que ele fez sucesso Depois Eu só li o primeiro Mas ele na época Era tipo A primeira O primeiro volume O primeiro Capítulo na verdade Tava saindo E aí os caras Já estavam traduzindo Nossa Eu li muita coisa Naquele blog Lá também Se eu não me engano Tinha Bakuman Tipo Eu fui Eu ia Me make nisso Eu entrava Num site E via Uma parada estranha Aí atrás Tentando recuperar Um pouco disso Tipo Ver as paradas Que eu acho Que chamam de alguma forma Interesse E acreditar na intuição Que se ela despertou Algo ali em você Provavelmente Ela tem mais coisa Ali atrás Acho que essa é a resposta Melhor que eu posso dar Caralho Muita coisa Melhor que a resposta Basicamente Então eu tô exercendo Eu tô curiosidade Tipo na parada Hoje em dia Curiosidade e intuição Pra tentar Achar coisas Que vão fazer Algum tipo de sentido Ah que nem Lembra o bagulho Que eu mandei lá Pra vocês Dos caras se matando Lá em Hong Kong Aquela HQ Que era o carinha Não lembro não O cara jogando ácido Nas pessoas Ah sim Lembro Lembro Dos caras Dos caras Meio Meio Osama Tezuka Se matando Eu fiquei maluco Eu não sei se eu vou conseguir Usar aquela parada Algum dia Mas eu fiquei maluco Eu vi uma imagem E eu falei Não é possível Que isso exista isolado No mundo Isso faz parte De algo mano A pessoa que fez isso Ela não fez só isso Se nunca mais voltou Pra essa parada Tem que ver mais E fui E fui atrás Deixa eu até achar Aqui pra Mostrar pra galera Eu tô também Muito Intrigado Hoje em dia Com Com uma revista De luta livre Mano Com umas imagens E eu fiquei maluco Também Deixa eu catar aqui Tô louco Gente que segue Meu bagulho Do Pinterest Aqui Tá brincando Como assim As pessoas Tão invadindo Minha intimidade A coincidência Você falou Do Pum Pum E o personagem Que eu e o Dudu A gente tem tatuado É o Pum Pum Que loucura Verdade A ligação Tá tudo interligado O começo é o fim O fim é o começo Então também Eu vi São duas referências Diferentes Que imagem Terrível Pegou a do ácido Você não pegou a do ácido Então Esse maluco aqui É um cara De Hong Kong Que ele é tipo O Maurício de Souza De Hong Kong Não 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 Parece a Mônica O personagem É o Maurício de Souza Dark De Hong Kong Não Que ele seja Não Na moral Ela vai achar Que os caras Consove isso aí Como a gente Consove Que vai dar Mônica Parece a Mônica Cortando Um outro Carro no meio Meu Deus E aí Eu fui ver Esse cara Nossa Tem essa Do Karate Desculpa Galera É um bagulho Meio gore Não sei se vocês estão Preparados Para ver Essas paradas Mas Tem aqui O Mônica Dando um Karate Na cabeça Do maluco Explodindo É um bagulho Muito Insano E com esse traço Super Tipo Meio que E tal Mônica E aí E também Eu fiquei Nossa Eu tenho que ver Mas fui atrás Fui pesquisar E é É um cara Que Super Super Criativo É um Fausto Verdade As roupas Do Fausto E aí Esse maluco Ele Ele Tipo Tem uma carreira Super Prolífica Lá em Hong Kong Ele tem vários Títulos E ele tem Essa história Maluca Toda edição Os caras Estão sendo Furado Intestino Saindo Para um lado Cabeça Furada E os caras Estão vivos Na próxima Com as roupas Anos 70 Meio hippie Quebrando A cabeça Dos carecas E tipo Eu fiquei Muito intrigado Mano Tem alguma coisa Por trás Pode ser Que essa parada Não chegue A ser um estudo Que eu vou desenvolver Tipo Que eu estou fazendo Com o Hollywood Aqui Mas É da hora De ter na cabeça É da hora De saber Que existe A gente vai Vai se moldando Com o tempo Que nem Outra parada No segundo link Que eu mandei Eu vi uma imagem De uma dessas De luta livre Tipo Essa que eu mandei E eu falei Puta mano Olha a estética Dessa parada Olha que bagulho bonito Aí eu pensei também Não é possível Que essa daqui Seja uma peça isolada Que um gênio Do design ali Sei lá Foi e fez Essa coisa só E nunca mais voltou Para esse tema Aí também Fui atrás E descobri que No fundo Tinha muito mais coisa É tipo Tem esse artigo Aqui Que tá até linkado Nessa imagem Do Pinterest Mas é Mano É uma revista Chama Lucha Libre E a revista Isso É que são capas Da revista Essas imagens Muito foda E tem tipo Vários lugares Vários lugares Mesmo Caraca Muito show Caraca O nome dos malucos É muito bom Você abriu aí O artigo Tem o galho tapado Galho tapado Pô Dá até vontade De fazer uma parada Assim também Não dá Então E é isso As paradas Que tem me motivado São essas Porque A gente Vai um pouquinho A fundo Vai por um caminho Que talvez Óbvio Tudo já tem gente Produzindo Mas vai para um caminho Que não tem tanta gente Ainda produzindo E aí A gente vai Tem um que eu vou mandar Aqui no Discord Parece que ele tá Segurando um varal De roupa Eu fiquei mal Confuso Mas a conquista Nele Ele foi conquistando É um histórico Foda De vitórias Ele arrancou a cabeça Dos caras E são essas paradas Que tem me motivado Mais Ultimamente Vejo uma coisa Que por alguma razão É muito louca Já que eu não consegui Desenhar nada Eu não vou Eu vou mostrar O nome dos caras São muito bons Eu vou mostrar Mais coisa Que eu tenho As grandes técnicas Tipo São essas paradas Aqui ó Que tem me deixado louco Tipo Você fica entendendo O porquê né Porra Por que tem isso Nossa Tem uma coisa Que é foda Que não dá Mais para produzir Coisa de Godzilla Os caras derrubam tudo Mas Existiu Um Godzilla Jogando basquete E tem até um pôster Super trabalhado Dele jogando Contra o Shaquille O'Neal Eu gosto muito Desse pôster E mano É muito foda Também Velho Godzilla é muito bom Tipo Tem Godzillandando De velotrol Tipo São umas coisas Que você fala Cara Eu tenho que entender O contexto disso aqui Mano Não é de graça Que fizeram isso Porque é uma ilustre Bem feita Aqui tipo Porra Chamaram o artista Sabe Pagaram ele Pagaram a impressão Disso aqui Porque não é uma peça digital Né Sim E tipo Mano Tem que ter um contexto Velho Que ideia maluca é essa Ele só tá curtindo o verão Mano Não é Ele tá curtindo o verão Mas Porra mano Deve ter alguma Alguma coisa Ali acontecendo Não precisa Ela é o que ela é Ele já fez tanta coisa Que os caras falaram O que ele pode fazer agora É um E não tem um cílio Mas Esse tem sido o rolê E Exercitar um pouco A investigação Aqui O Tramay Contra os monstros d'água Que eu mandei no Discord Isso é lindo Isso é arte Eu tenho essa salva Tinha que copiar Aqui pra galera ver Isso é arte demais Eu tenho aqui Um monte de imagem salva Só de Kaiju Mostrando Tipo Um pouco de bastidor Às vezes Você vê os caras Com a roupa assim Só pela metade Que é muito bizarro O cara só com perna De Godzilla Ou só sem a máscara É muito doido E acho que Ficar exercitando Esse pensamento maluco É o que Traz assim Mais autenticidade Sim Pico tempo Eu acho que a gente Acaba gastando um pouco A nossa Autenticidade Porque né A gente vai produzindo peças E vai meio que Gastando essas fichas E se a gente Não volta Pra recuperar É meio difícil De De continuar Sendo criativo Né Ou produzindo algo Que Que saia um pouco Do que você tá Acostumado Então Pô É bem É bem É bem Acho que importante Manter Nessa Esse olhar Meio maluco E com o mundo Uma coisa Que nem Nossa Eu sempre lembro Do Broco Do Broco Zilla Assim Foi um exemplo Muito Doideira E que deu certo Mas Tipo Eu preciso ter Mais momentos De 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 tipo Loucura Que nem aquele Pra continuar Sendo Fresh Assim No mercado No No âmbito Assim Criativo Do rolê Que é se interessar Por umas ideias Que não fazem Aparentemente Não fazem sentido Mas Em algum momento Elas colam Ali E dão certo Acho que ele tá Eu achei aqui O posto Acho que ele tá Jogando com Ele tá jogando Basquete Com um jogador Que chama Barclay Godzilla Mas eu já perdi Aqui de novo Nossa Tem uma arte Que essa Eu não consegui achar Da onde é Tá tudo em japonês Ih E aí é foda Será que eu achei Aqui alguma coisa? Ai Tem mais coisa Nesse cara Olha Eu não fui Interessado O suficiente Mas olha O trabalho Desse maluco Aqui Tipo Olha isso aqui Meu E tem várias Paradas Nesse Nesse esquema Ih Que foda Tipo É muito maneiro E meu Olha O poder estético Que tem essa parada Eu tenho várias imagens Dele salva No meu Pinterest Mas eu Tipo Agora que eu Comentando com vocês Eu não tinha ido atrás Ó E aqui eu já vi Que tem o nome do cara Meu E já dá pra Descobrir mais Sobre ele E eu lembro Que eu Me inspirei muito Assim Nessas peças Pra fazer A estampa de mob Mob cycle Que eu fiz Uns meses atrás Eu acho Foi uns meses Deve ter sido lá Pra janeiro Olha lá o nome Do cara Tipo O cara tem um trabalho Muito maluco E isso é muito foda Meu Porque são fontes Que talvez Poucas pessoas Estão bebendo Ali Ou se poucas pessoas Estão bebendo Tipo Ou Talvez só No mercado Que você atua Não tenha ninguém Ali Consumindo isso E já vai te dando Uma outra visão Olha essa parada Aqui meu De três cores Muito foda Esse cara Que é bold O cara não tá Nem aí Entendo o que a gente Tava falando ontem Do cara Arriscar pra caralho Só fazer o que ele Quer fazer Mano O cara não tá Nem um pouco Aí Pô Muito foda Muito foda Depois eu vou olhar Com atenção Que eu trabalho E é isso aí De maneira geral Ficou mais bonito O photoshop Ficou mais bonito Do que se eu tivesse Duzentos Agora tem que trabalhar Assim Esse prédio Aqui tá se confundindo Com o outro Aqui de trás Pior que já deu cinco horas Já tá na nossa hora De dizer tchau Então Abri a cervejinha Nossa Pior que Pô Seria bom ter uma cervejinha Aqui Hoje Seria Tô na mesma Aqui Eu vou fazer uma Jantinha Nice Bom então galera Hoje foi uma live Meio Doideira Ah eu tô fazendo Sem a régua Porque Sei lá né Já tá meio que O meu rascunho Já tá meio que Funcionando Eu acho Pior que Que é isso né Eu meio que desencanei Um pouco de perspectiva Eu vou fazendo Até eu sentir que dá certo Não é Não é Não indico Mas Às vezes também Eu faço umas marcações Pra ajudar Só que Não é Por mais que Possa parecer Muito complicado Essa cena Não é né Um monte de quadrado Aqui Eu só tenho que tomar cuidado Com o que tá perto O que tá longe E só respeitar O Respeitar a angulação Das coisas Isso já vai ajudar Qualquer coisa Se o prédio de Beto Torte Mano Você viu que isso aí É em Santos Tá ligado É de tortão Ali na beira da praia Acabou Coloca a plaquinha Do lado Bem-vindo a Santos Tortão-areia Mano Um bagulho De sua perspectiva Eu até tava Comentando com o Victor O David Acho que não tava Essa semana Eu fiz duas versões De um rascunho Uma eu botei o grid Fiz certinho E a que eu fiz Sem grid Ficou muito mais interessante E essa É isso né Meu Tipo Às vezes O sentimento Que você quer botar Ali no desenho Ele é tão Ele é mais forte Do que a regra E você tem que quebrar Ela pra conseguir Trazer a parada Tipo Mas ó Só um disclaimer Pra você quebrar A regra Você precisa saber dela Não pra você Mas só pra quem falar Tipo Não precisa de perspectiva Pra nada Sim O Victor trouxe um pouco De sensatez Pro rolê Porque as vezes Tem a galera Tipo O cara falou Que não precisa de perspectiva Então não fala Pra ele de perspectiva Eu não tô desde 2016 Estudando um curso Atrás do outro À toa 2017 né É porque realmente A técnica É muito importante É Que nem diria o Rael A técnica É inegociável Tipo O fundamento É inegociável E aí depois Que você tem ele Aí você pode sim Escolher Se abdicar De usá-lo né Mas é que seja Uma escolha Não seja Uma Uma limitação Mas é isso Amo o meu estilo Então é isso galera Fiquem com a mensagem De que fundamentos São inegociáveis Que o Que o Léo Está tomando uma ceva E que a Gi Coloca o Chorão Chorão está andando aí Pelo Céu de Santos Aham Céu de Santos Na lua cheia Se eu olhar bem Ele está lá Mas é isso galera Boa sexta-feira Pra vocês Fiquem bem Sexta que vem Tem live A partir de agora Toda sexta tem Se não tiver A gente avisa Pra vocês No Instagram É Tipo De manhã Ou ali no início Da tarde E as quartas No Twitter também É no Twitter Vitinho sempre avisa As quartas-feiras Não teremos mais live Tá Pelo menos por enquanto E depois a gente vai vendo Se mudar Ou se um dia a gente tiver Algo legal Pra mostrar pra vocês Aí a gente faz A livezera Na quarta Mas é isso galera Até mais E fiquem bem Viu Valeu Valeu por comparecerem Até de noite Até de noite Até de noite Tchau 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 Tchau